Passamos a Gamescom e nada da Netherrealm aparecer, nada do Edbon aparecer, né? O evento inteiro a gente ficou esperando algum anúncio de Injustice 3, um novo Mortal Kombat e não aconteceu. E agora, o que vamos esperar, qual é o próximo evento que a gente pode esperar, um anúncio novo aí, do novo jogo da Netherrealm. É nesse vídeo que vamos discutir, vou mostrar aí 3 eventos com potenciais grandes de anúncio, mas eu acho que só um deles ali terá a chance mesmo do novo jogo da Netherrealm, bora lá conferir. Vamos na conta do Edbon, né? Vamos ver o que ele anda postando, fotos do Shinnok, memes, ele pesquisou aqui qual é o melhor chefão, né? O melhor chefão do Mortal, Shao Kahn ganhou, colocou o Shansung, Shinnok e o Onaga. O Onaga aqui, né? É, seria legal o Onaga voltar aí, uma nova saga. Mas vamos ver os eventos aí, quais são os próximos. Se a gente estiver pensando em Injustice 3, a gente tem que esperar até outubro no DC FanDum, né? Seria o momento certo ali para o anúncio do Injustice 3, no dia 16 de outubro, né? Pensando só em Injustice. Eu acho que Mortal não iria anunciar no DC FanDum. Com certeza está descartado o anúncio de um novo Mortal Kombat aí, ou outro jogo. Só será anunciado se for mesmo Injustice. E olhe lá, né? Que nem Injustice, nem tenho certeza também. Outro evento aí que a gente pode estar vendo a Netherrealm anunciar algo, seria a Evo, né? A final da Evo, que acontece em Las Vegas, que o Shinnok e o Konk ainda vão jogar lá as finais. Será no dia 27 a 28 de novembro. Então, teremos só um evento em outubro e outro em novembro. Não tem nada antes de outubro aí. Tem a BGS, mas, nossa, nem coloca a BGS aí no meio, né? Se nesses eventos eles não anunciaram, imagina na BGS, né? E temos o último, o último evento que é o mais provável aí de um anúncio de um novo jogo da Netherrealm. Seja Mortal Kombat ou Injustice 3. Seria também o The Game Awards, né? Que é o Oscar aí dos games. A gente tem uma boa memória porque foi lá que foi anunciado, né? O Mortal Kombat 11, bons tempos, né? Em 2018, ali no finalzinho de 2018. Esse evento é sempre realizado ali nos 17, 18 de dezembro. Então, só em dezembro teremos aí um anúncio potencial da Netherrealm. Um grande evento aí da Netherrealm para o anúncio. A gente vai ter que esperar até dezembrão mesmo, hein? Porque não tem outros eventos no meio. Lógico que a Netherrealm pode anunciar do nada, né? Igual ela fez com algumas coisas. Eu acho que não. Do jeito que eles estão segurando, eles vão guardar aí um anúncio bom. Então, aí o Ed Boon, ele não vem postando muitas pistas do novo projeto. A gente ainda não sabe se será em just 3 meses. Tem aquele rumor que pode a Netherrealm pular para o próximo Mortal Kombat. Seria Mortal Kombat 12, ou um outro Mortal Kombat, talvez um remaster, um remake, né? Dos antigos, do 1 até o 4, ou talvez o Mortal Kombat 9, que todo mundo pede. Ou até mesmo o Shaolin 1. Então, a gente vai ter que esperar aí, concretamente, só em dezembro mesmo, galera. Eu acho que ali em outubro, ali, pode sair alguma coisa. Se for o Injustice, eu acho que eles não produziriam dois jogos ao mesmo tempo. Mesmo o tamanho da Netherrealm sendo bem maior agora, ou mais funcionários, mais grana, né? Cheio de grana, da Warner. Eu acho que eles não iriam produzir dois jogos. Então, a gente só tem que esperar um, né? Ou o Injustice 3, ou outro Mortal Kombat aí, o Mortal Kombat Remaster. Não tem dicas, o Ed Boon, a Netherrealm não se posiciona, se está produzindo algo. Nem falou se está produzindo mesmo algo, o novo deve estar, né? Não é possível que não está, só se eles estão de meme, né? Então, a gente fica aí no aguardo eterno agora, né? Na Gamescom não teve nada, a única coisa diferente ali foi KOF. Achei legal, KOF XV, alguns jogos ali. Principalmente de novo, só teve o KOF mesmo, né? Que sai em fevereiro do ano que vem. Até gravei vídeo aí. Vou deixar o card no canto direito para você dar uma conferida aí. Um trailer completo é a análise do KOF, né? Do novo jogo KOF. Mas o Mortal Kombat ou Injustice 3, que é o que a gente mais espera aí da Netherrealm, com certeza será do DC Pandume ali para cima. Pode acontecer o evento na EVO, lógico, né? Será a primeira vez que Mortal Kombat estaria anunciando, ou Mortal Kombat ou Injustice, né? Seria a primeira vez que a Netherrealm estaria anunciando algum jogo, né? Na EVO, seria em novembro, mas seria propriamente aí o jogo da DC. Já tem muitos jogos da DC, como Gotham Knights, tem o Esquadrão também já sendo produzido, que eu acho que terão mais trailers e gameplay aí no DC FanDuel. Então, não sei se vai ter espaço para Injustice 3, ou talvez tenha, né? Três jogos da DC, não sei. Mas lembrando também que Injustice ali, ele fica fora da caixinha dos jogos padrões da DC, porque é um jogo de luta e a Netherrealm cuida de tudo, né? Agora, Mortal Kombat 12, ou qualquer outro Mortal Kombat, talvez um Shaolin Moves 2, vocês aí que comentem o que vocês esperam aí da Netherrealm. Felizmente, não teve nenhum anúncio na Gamescom, estamos perdidos aí, nada. Mortal Kombat aí tá parado, servidores estão cada vez mais osso pra jogar, né? Teve aquela atualização do SEAL, né? Que é um evento de luta, que é em dezembro só. Depois não teve mais nada, não teve nem atualização para a Arena da Evo, né? Dezembrão, pode ser igual falei na DC FanDuel, ou também aí da Evo, que é um grande evento de luta, né? Maior evento de luta aí. Ou pode ser também só no final do ano, que eu acho que é o mais certo aí, que eu arrisco. O mais certo é a gente esperar só em dezembro aí, para o novo jogo da Netherrealm, seja em Justin ou Mortal Kombat 12. Também, galera, não se esqueçam lá de seguir a gente lá na plataforma roxa, Thiago Vans TV. Lá a gente faz a RDP da maldade, a Liga Records. Tá chegando a maldade de Champions League 3 também, né? Então, não se esqueçam de seguir a gente lá. Comentem aí o que vocês acharam, se estão decepcionados aí com o não-anúncio, né? Do novo jogo da Netherrealm. O não-anúncio. A gente vai ter que esperar mesmo até dezembro aí no The Game Awards. Na TGA. Eu não sei a data, ainda não está lá no site. Mas sempre acontece ali até o dia 20 de dezembro, antes do Natal, né? O The Game Awards, que é com esse cara aí, do lado esquerdo, o Geoffrey Kigley, né? Que sempre apresenta. Ele que apresenta Gamescom, Summerfest, apresenta tudo, tudo. Vou apresentar o Ed Boon aí, apresentando o MK12. Nem vou falar nada. Vamos ficar aqui, de boa, esperando. Lamentamos aí pela... Criar hype, né? A gente sempre cria um hype. A gente sempre cria um hype do evento. A Gamescom foi um meme total. Só teve coffee mesmo. Aquele jogo da Marvel, mais ou menos. Eu não gosto muito de RPG. Muita gente ali... Ali no começo do trailer até parece um jogo de luta, né? A gente ficou hypado esperando aí os rumores da Marvel, né? O jogo de luta da Marvel, feito pela Netherrealm, também ficou ali. Nossa, mas não era nada disso. Não é jogo de luta. Eu expliquei lá no vídeo, lá também. É um jogo de RPG. E, então, jogo de luta, a gente vai ficar até dezembro, sem notícias. Pode ser, né? Pode ser ali que cante na DC FanDum em outubro, ou novembro na EVO. Mas eu acho que o mais certo mesmo é em dezembro no The Game Awards, no TGA 2021. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Comentem aí embaixo. Vocês esperam da Netherrealm. Será que eles vão anunciar alguma coisa? Ou vão passar em branco de novo? E deixar a gente de cabelo em pé perdido? Sem nenhum novo Injustice? Sem nenhum Mortal Kombat? Ou será outro projeto desconhecido aí? A franquia da Netherrealm, será? Acho que não, mas o jeito é esperar até dezembro. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. E fui!